Salve, salve games do YouTube, aqui é que eu vos falo, é Daniel Obtencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês chegarem até aqui no canal não é inscrito, por gentileza se inscreva e já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossas lives diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando a divulgação do vídeo. Olha só a galerinha trazendo, vou fazer uma sériezinha aqui cara, os hacks num jogo mais top do mundo que é o Free Fire, jogão aqui esse, cara uma empresa show de bola, melhor empresa do mundo, a Garena, onde vem aí trazendo aí o jogaço para a gente estar se divertindo aí diariamente e a gente aí já vamos estar fazendo uma série aqui cara, de hacks, essa aqui já vai ser acho que o quarto vídeo já que a gente vai estar postando aí em breve, então já temos dois aí já guardado já para os próximos postes todo dia eu vou tentar postar um vídeo trazendo aí os maravilhosos jogadores super habilidosos que deveriam estar participando de campeonatos cara, essa aí devia estar participando de campeonato, num arranqueado o cara matar 18 cara, show de bola hein, cara joga muito cara joga muito ele, é só capa, olha só que habilidade, banir, o que adianta banir uma criança dessa? Eu vou até aproveitar aqui, vou banir o amiguinho dele né, porque ó, não fique banho, banho o amiguinho dele também, pronto, já banho o amiguinho né, agora é muita fraqueza de um cara pagar alguém hein, cara, ainda tá com camisa de mestre doido, cara, ainda tá com camisa de mestre cara, ou é a conta dele né, ou é a conta dele, pelo jeito é a conta dele, porque lá ó, tá de boas no carro esperando, agora vai, olha lá, é a conta dele, vamos lá, olha que caracapudo galerinha, buia, é isso aí galerinha, esse é um dos mais vídeos aí que a gente vai estar trazendo, breve teremos mais com certeza, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai estar se encontrando no próximo vídeo ou live, valeu galera, até a próxima.